Abertura 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 A história foi mais ou menos assim. O grande hotel tem mania de compositor. E uma época em que eu era contratado do Cassino da Urca, quase que morava lá dentro, porque muito trabalho, e o Otelo, que mudava a roupa comigo no camarim, um dia chegou com um papel enorme, batido a máquina, com uma letra, e queria que eu fizesse um samba daquela letra. O tema da letra é, vai acabar a Praça 11. Mas era uma letra de romance. E o Otelo, não dá pra samba, isso não dá samba, Otelo. Isso aí, pra você escrever um romance, que é isso, Ah, Praça 11, tu vai desaparecer, e não sei o quê, e pá, pá, pá. E não dá. E eu fugia dele, mas todo dia ele mudava a roupa comigo. O Cassino da Urca começava a trabalhar às duas horas da tarde, até meia-noite, uma hora, com o Otelo, todo dia com aquele papel na minha frente, até que um dia eu me queimei. Eu digo, Otelo, não dá. O que você quer dizer, Otelo? O que você quer dizer mesmo? É isso. E peguei o violão, fiz um tom assim, fiz um tom e disse, o que você quer dizer assim? Vão acabar com a Praça 11. Não vai ter mais tamborim, não vai ter mais nada, vai ter padeiro. Na escola de samba não tem mais onde sambar e coisa e tal. Ele disse, que bacana, ele pegou aí, pegou um lápis e escreveu, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, peraí. Aí eu gostei da ideia, e o samba nasceu aí. Vão acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro, favela, salgueiro, mangueiro, instrução primeiro, guardai os vossos pandeiros, guardai. Porque a escola de samba não sai, guardai os vossos pandeiros, guardai. E a escola de samba não sai. Adeus, minha Praça 11, adeus, já sabemos que vai desaparecer. Leva contigo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. E algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. O ano seguinte, lá estava a praça, e eu imaginei um mestre de harmonia, um mulatão grandão, que chega lá, que eu apelidei de Laurindo. Ele chega e vem a tabuleta assim, meia caída, quebrada já e tal. E ele sai gritando, aliás, no disco eu grito, não acabou a Praça 11, não. Laurindo sobe o morro gritando, não acabou a Praça 11, não. Acabou, vamos esquentar os nossos tamborins. Procura a porta-bandeira e ponha a turma em fileira e marca o ensaio pra quarta-feira. Eu tinha mania de pedir licença ao governo, as coisas que eu fazia, porque as escolas passaram a desfilar na avenida grande que surgiu, da praça, estava surgindo. Então, na segunda parte, eu digo A união das escolas de samba Respeitosamente Faz o seu apelo Três e duzentos de selo Requereu e quer saber Se quem viu a Praça 11 Acabar tem direito Avenida em primeiro lugar Bem se vê que é depois de inaugurar Vem se vê que é depois de inaugurar Lá vem a nova avenida Lá vem a nova avenida E a avenida Rio Branco É o progresso E o progresso é natural Lá vem a nova avenida Dizer a sua rival Bom dia, Avenida Central Bom dia, Avenida Central Bom dia, Avenida Central Eu nasci numa cidade do interior do estado do Rio Que chamava-se na época Paulo Rodeio Depois passou a ser Paulo Fronten Uma cidade pequeníssima Até hoje ainda é pequena Nasci ali no 30 de janeiro de 1912 Lá se vão 78 anos e 8 meses Daí de Rodeio Meu pai era funcionário público Mudou-se para Barra do Piraí E nós, eu com 5 ou 6 anos de idade Tivemos todos que ir para Barra Onde fui estudar e passei a minha vida Praticamente eu fui criado em Barra do Piraí Ali meu pai tinha mania de teatro Ela tinha clube de teatro amador E a gente, eu nasci dentro desse clima de teatro De amadorismo Fazendo papel, fazia papel de mulher Fazia papel de caipira Fazia tudo No teatro de amador a gente faz tudo O clube se chamava Sociedade Dramática Dançante Carnavalesca Florescente de Barra do Piraí Era o título mais longo que eu conheci Não, eu não tocava instrumento nenhum Eu fui aprendendo tudo Passei a tocar reco-reco Tocava reco-reco E no conjunto do meu pai Que também tocava violão, tocava flauta Embora ele fosse funcionário público E me lembro que eu ficava sentado Com as pernas balançando Com as pernas andavam para chegar no chão Tocando reco-reco Meu primeiro instrumento musical foi reco-reco Quando foi 1930, 1929 Eu vim para São Paulo Fugi de casa Fugi de casa e vim para São Paulo Aqui em São Paulo Depois a família veio Fomos morar no Braz Aí eu estava meio enguessado com meu pai E fui trabalhar num botequim Ninguém sabia falar meu nome Meu nome era difícil e ainda é Então minha apelida era de carioca Carioca, carioca, carioca Eu trabalhando no bar Até que eu arrumei um dinheiro e fugi para o Rio Com 1.200 no bolso Quer dizer, 1.200 quer dizer Uma nota de 1.000 reais E 20 centavos e 20 centavos Era 1.200 Cheguei no Rio de Janeiro Sozinho, sem família, sem nada Tem lugar para morar Tem lugar para trabalhar Nem nada Eu tinha 19 anos de idade Assim no Rio de Janeiro Eu comecei minha vida Lutei com São Bandido Fui palhaço de circo Trabalhei em picadeiro Pintei o bode Se perguntavam o que eu sabia fazer Eu dizia tudo Eu sei fazer tudo Tudo e aí fui Até que eu entrei para um conjunto Que tinha lá Que na época era um conjunto Era até conhecido Que era do J.B. de Carvalho Mas era um conjunto muito ruim Era um banjo, um violão, um saxofone E eu entrei como ritmista para esse conjunto Aí eu conheci Foi onde eu conheci o primeiro preto da minha vida Que foi o Francisco Senna, um baiano Porque lá nós dois toquei Eu tocava recorrec, ele tocava cacheta E a gente começou a se unir A cantar olhar junto Fazer música e tal Francisco Senna Que faleceu em 1935 Foi o prinsipetinho que um dia Me apresentou o J.B. de Carvalho Ele, eu vou te levar Aí tem um conjunto aí O João, você vai lá Você faz coro Você toca qualquer coisa E eu fui Foi assim que eu conheci o João J.B. de Carvalho É um que gravou Cadê Viramundo? E gravava Esses ritmos afro E Bom, aí eu já estava fazendo alguma música Um dia eu fiz uma música Que era um tema que eu trazia do meu pai Da Barra do Piraí Que eu tinha uma namorada já Meia cabreira, assim Meia escurinha E meu pai tinha um ódio danado dela Quer dizer Esse meu filho está namorando uma crioula Não era crioula Ela era tipo chinesa Ela tinha os olhos até apertados E Eu Ele dizia Todo violão em geral Antigamente Tem o fundo escuro E vivia pendurado na parede Então todo mundo Que ia alegre A namorada dele é da cor daquele violão Do fundo a cor do fundo Do violão Eu ficava danado da vida Porque não era Mas Meu pai dizia Eu tinha que ficar quieto Essa marcha Eu tive que dar parceria Foi a primeira música Que eu gravei E isso marca a minha vida De compositor Foi em 1932 Carnaval de 1932 No Rio de Janeiro Deixa eu ver se eu lembro Há muito Há muito tempo que eu procuro um casamento Pra que, meu bem? Pra que, meu bem? Para dar fim ao meu grande aborrecimento Arranjei uma cabrocha Não me largo Um só momento Pois ela é Do fundo É Da cor Do fundo do meu violão Tem Amor É tão bondosa E tem bom coração Mas Ela é Da cor Do fundo do meu violão Tem 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 Amor É tão bondosa E tem bom coração Isso foi gravado num disco Do outro lado Era uma marcha Chamada Ô cabrocha Me dá Me dá Teu doce carinho Pra eu não Pra eu não chorar Acontece que o cabrocha É muito mais carnavalês Que a minha Então o cabrocha Me dá Fez sucesso É a minha Ninguém tomou conhecimento Mas é a minha primeira obra Da cor do meu violão Que eu saí com aquele disco Mostrando pra todo mundo Levei pra Barra do Piraí Pra mostrar o meu nome no disco Mas tive que dar parceria Pro J.B. de Carvalho Porque segundo ele A Vitor Não me conhecia Eu não podia botar uma música Só com o meu nome Tinha que botar o nome dele também Porque ele era Conhecido na R.C.A. A Vitor E tal Isso assim começou minha vida Depois eu fiz Uma caminhada Dentro da Vitor Acabei gravando lá Com o trio Com a dupla Acabei gravando com a dupla Que eu fiz com o Senna Francisco Senna O preto Passou a chamar Preto e branco Porque ele era preto E Aí depois eu virei Corista lá Da Vitor Nesse tempo Os coristas eram Orlando Silva Ciro Monteiro Odete Amaral Só gente que depois Ficou famosa Também o Orlando Silva Depois foi chamado Para gravar Odete também E mais tarde Foi quando eu já Conheci a Adalva Também a Adalva Fazia coro Então era Era um Coro maravilhoso Mas acontece que Naquele tempo Só tinha um canal E não tinha coro Que aguentasse um canal só A gravação Era muito Primária A gravação do disco Era muito primária Era gravado em cera Era um disco de cera Dessa grossura Aquele discão Ele era alisado Alisado Por uma máquina E depois botavam lá Para gravar Quando ia gravar A gente tremia De medo Porque não podia errar Se errasse Estragava aquele discão Tinha que mandar Para São Paulo Nesse tempo Tinha que mandar Para São Paulo Para alisar Para depois voltar Então era um perigo O americano Ficava Oh senhor Stragall Ou cera A gravação Era medida A mesa A mesa Tinha uma corda Com um peso Aquele peso Era calculado Porque A variação Elétrica Dava diferença Na gravação Então eles puseram Um peso Não era elétrico Era aquele peso Que ia caindo A proporção Que o disco Ia rodando Ele ia caindo E a gente Ficava gravando E olhando para o chão Porque se passasse A gente demorasse A música um pouco O peso batia no chão Estragava a cera também Porque tinha que parar Antes de chegar no chão E as vezes O ritmo saia um pouco Mais lento Aí Era aquele inferno E a gente O americano O americano Bronqueava E assim As minhas primeiras Gravações foram feitas Dessa maneira Que ainda hoje São boas Fazia-se verdadeiros Milagres Agora mesmo Lançaram um LP Com oito músicas Minhas Reproduzindo Essas gravações Antigas Chama-se Dalva e Francisco Alves Que eu inventei Essa dupla Dalva Botei a Dalva Para cantar com o Chico Eu ensaiava Eu arrumava Mas nessa fase Ainda esse LP Que foi agora Reproduzido É uma beleza Muito aproveitável Se trabalhar Com dois canais Um para a orquestra Dez músicos Quinze músicos Vinte músicos E o outro O cantor e o coro O cantor ficava Lá frente O microfone aqui O cantor aqui O coro aqui atrás Em meia lua O cantor cantava Cantava quando o coro Então ele tinha que abaixar Até para o som entrar E era um lado só O microfone não tinha Esse negócio de quatro lados Era só Depois veio o Capelinha Que pegava dois lados Foi um Capelinha Aí já a coisa melhorou Já estava melhor E eu nasci assim E foi nesse ambiente Formamos a dupla E conseguimos gravar A dupla era eu e o crioulo Então era a dupla preto e branco Eu sou Então o primeiro samba que eu fiz Foi esse Eu sou o branco Ou ele dizia Ao mesmo tempo dizia Eu sou preto E sei Que somos amigos Liás Preto na cor Branco na alma A natureza Não nos fez iguais O resto eu não lembro Porque eu era muito pequeno O Senna faleceu em 1935 E eu fiquei sozinho Aí como eu dizia Que sabia fazer tudo Nós tínhamos um show Marcado num circo Aquele tempo Você trabalhava muito em circo E eu fui para lá Enterramos o Senna Eu fui cumprir Obrigação Sempre fui muito pontual Eu fui para lá O Senna morreu Ele não veio Não é não Veio Morreu Enterrou hoje Meu amor de Deus Mas eu preciso ganhar Esse cachezinho aí Era 10 mil reais E aí me deram uma roupa Lá um paletó Virei pelo avesso Arranjei lá um cachorro de pano Entrei no picadeiro Fui fazer o palhaço Eu sei que eu fui lá Fiz o que eu sabia O que eu podia E para aí meu dinheirinho Aí eu fiquei À procura de um preto Para continuar Porque nós já tínhamos Quatro discos gravados Precisava de um outro crioulo Mas era difícil Que tivesse uma voz bonitinha Que não fosse bagunceiro Que não fosse maconheiro E naquele tempo Não era maconha Era cocaína mesmo Mas o crioulo Era um crioulo limpo Bom E aí eu fui Trabalhar sozinho Em teatro Mas me mandaram A empresa Para o Chão Secreto Me mandou Para um teatro De subúrbio Lá Não é tão subúrbio Mas retirado Bem da cidade Chamava Cinepátria Lá no Cinepátria Tinha um grupinho Que Fazendo lá Uma temporada E me puseram Vai lá Você sabe fazer caipira Sei Sei fazer tudo E Viste Aí me arranjaram Uma cabeleira Pintei os dentes De preto Fiquei sem dente E fui fazer o caipira Nesse conjuntinho Era o Mambembe Trabalhava Cantava as cançõezinhas As cançõezinhas E eu gostei da voz dela Achei a voz bonita Muito humilde Aí começamos assim A se entender E tal E comecei a ensaiar O Nilo E um dia Nós estávamos sentados Numa praça Que tem perto do teatro Um intervalo Assim de Matinê E eu estou cantando Com o Nilo E aí me deu Um estalo Aquela vozinha dela Assim eu disse O Pris Pretin Estava presente Estava sempre presente Comigo nessa época Então eu Mandei ela fazer Uma canção Pra dar um exemplo Qualquer De fazer Em duas vozes Aí eu dizia pra ela Faz assim E ela fez O Pris Pretin Ficou maluco Que beleza que ficou Aí eu entrava Eu tenho mania de vocal Sempre fui vocalista Faço terça com facilidade Quarta, quinta, sexta, sábado Faço tudo Negócio de voz Eu vou em frente Então Assim nasceu o Trio de Ouro Quando nós ensaiamos Então uma música dele Gravamos a música dele Não se chamava Trio de Ouro Chamava Daua de Oliveira E a dupla Peito e Branco Porque eu não queria sumir Com o nome da dupla Que já era famosa Tinha feito Gravado quatro discos E E eu não queria sumir Com o nome dela também Sempre tive esse cuidado E assim ficou Gravamos Aí já gravamos Na Vito Sai o disco Assim Daua de Oliveira E a dupla Peito e Branco Que mais tarde Um programa Com o César da Ladeira Nós já tínhamos Cantado no programa dele E tal E uma noite Ele disse Vamos ouvir agora Daua de Oliveira E a dupla Peito e Branco Um Trio de Ouro E no dia seguinte Os jornais anunciaram Ouvimos ontem O Trio de Ouro Era novidade Cantando em vocal Dois homens e uma mulher Porque a textura da mulher É muito diferente Da textura do homem Não canta junto Música popular Mas como a Dalva Tinha uma voz extensa Eu achei recurso Comecei a fazer E aí progredimos Fizendo maravilhas Paralelamente Quando eu comecei a vida No Rio de Janeiro Antes de conhecer O J.B. de Carvalho Eu fui Me chamaram Para tomar conta De uma barbearia No Morro de São Carlos Na ladeira Subida de São Carlos E eu fui morar lá Arrangei um quarto E tal E comecei a fazer Amizade e tal Arrangei logo Uma namorada ali E eu tinha Uma certa Interesse pelo pessoal Do Morro Comecei a subir o Morro A ver os ensaios Da escola E a primeira música Que eu fiz Para a escola de samba Acorda Acorda Escola de samba Acorda Acorda Que vem rompendo o dia Acorda Escola de samba Acorda Salve as pastoras E a bateria Acorda Escola de samba Que é dia Acorda Acorda Escola de samba Acorda Acorda Que vem rompendo o dia Acorda Escola de samba Acorda Salve as pastoras E a bateria Acorda Escola de samba Que é dia Acorda Escola de samba Que é dia Essa música foi gravada Por Silvio Caldas Das primeiras gravações Que eu tive Com um artista famoso Foi Silvio Caldas E com Silvio Caldas Nessa época Eu tinha uma namorada Ali que eu arrumei Na rua de São Carlos E acabei fazendo uma música Para ela A primeira parte Não diz nada Mas o que eu queria dizer Era a segunda Que ela era uma menina ainda Eu tinha 19 anos Ela tinha 15 Ela acabou com o abandonado A segunda parte Que é onde eu quero malhar ela Eu digo A rola nunca se esquece De onde fez o seu primeiro ninho O seu primeiro ninho De amor Pode rolinha triste Andar por onde quiser andar Mas ao seu primeiro ninho Tem que voltar Ah, nunca voltou Os parceiros Que eu tive Nas minhas composições Eu nunca liguei muito Para esse negócio De ganhar dinheiro Direito autoral Naquele tempo Não existia Hoje Ainda não existe Mas Eu naquele tempo Era menos Ah Então Eu para querer Me infiltrar no meio Acabei fazendo amizade Com o Benedito Lacerda Que é o famoso flautista Tinha o melhor conjunto regional Que tanto gravou Nesse país E o Benedito Lacerda Isso nós estamos falando De uma época Em que o Peri Estava para nascer Porque eu já tinha me casado E Benedito acabou Sendo meu compadre E tal Mas Ele Eu estava numa fase De fazer muita música Já o acordo Da escola de samba Já no Caboclo Abandonado Quem visse Aquele ranchinho Que é esse que eu cantei Essa é a primeira Lá na beira do caminho E aí ele meteu aquela conversa Meu compadre Tem que botar um nome conhecido É para poder gravar isso Porque o Silvio Caldo Se eu for lá Eu gravo isso Quer dizer Eu tive que Mais uma vez Dar 50% 50% de nada De nada É nada Ele não tinha dinheiro Naquele tempo Então o Benedito Passou a ser meu Protetor Especial Então tudo que eu fazia Tinha que estar o Benedito Eu levava Eu fazia Eu tinha ideia Levar para ele Ele aí Pegava o lápis E a vantagem dele É que ele escrevia a música Então eu já Começava a fazer música Com o Benedito Porque eu não era conhecido E muito introvertido Eu era muito magrinho Ninguém fazia fé em mim Eu tenho uma história Com o Francisco Alves Que eu uma vez Eu cheguei para ele Tive coragem O senhor Chico O senhor está cantando Só aquarela Aquarela do Brasil Aquarela do Chile Aquarela do Feijão Só as aquarelas E o povo brasileiro Não gosta disso não O povo quer samba mesmo É samba canção O senhor cantou Tão bem samba canção Mas como é Você tem algum? Aí eu digo Eu fiz o valente Eu tenho O senhor Claro que tem Aí virou-se para o Benedito O Benedito É contigo? Aí o Benedito É Mas ele nem sabia o que era E aí no dia seguinte Ficamos de levar a música para ele Aí eu encontrei o Benedito E o Benedito O samba eu tenho Mas tem que acabar Vamos acabar Culpe-me Que razão você tem Pois eu sei que errei Culpe-me Logo a você Que eu fui enganar Cometi Uma grande traição E lhe peço perdão Ó formosa mulher Me condere Se quiser Quem foi Que nesse mundo Passou e não errou Errar é tão humano Que eu venho me acusar Culpe-me Culpe-me Pode culpar-me Até desmoralizar Que eu não vou Te condenar Acontece que essa música Fez um big sucesso E daí pra frente O Chico passou a gravar Essa canção E aí passou Só a trabalhar comigo Houve uma época Anos e anos Que o Chico Pra gravar uma música Dos outros Me consultava Vê o que você acha disso aí Ele falava cuspindo Houve até um caso Uma vez Que o Chico gravava Só que é meu Sucesso, sucesso, sucesso E ele me telefonou E disse assim Olha Cadê a música de carnaval E eu digo A música de carnaval Ainda não fiz Estou bolando Foi quando Eu Fiz o que rei sou eu Naquele ano Mas antes de eu fazer O que rei sou eu Que já estava bolado Ele chegou pra mim Tem uma marchinha Que me mostraram aí É boazinha É boazinha Escuta aí No telefone Como é que é Do Pedro Caetano Não, Pedro Que fez um grande sucesso A marcha Rancho Com pandeiro Sem pandeiro Sem pandeiro Sem pandeiro E aí cantou pra mim Uma marcha linda Mas ele não sabia A segunda parte Aí ele disse Olha Essa primeira parte É bonitinha Mas a segunda Eu não gostei não Então você vai fazer a segunda Mas de quem é essa música? É de um tal De Pedro Caetano Claudio Nau Cruz E que eu tinha amizade por ele Gostava muito dele Grande compositor Aí ele Eu digo Chico Mas eu não vou fazer isso Chico Eu disse Tem uma segunda parte Não vou fazer segunda parte Nenhuma Não Eu falo com ele Só grava se ele deixar você fazer Ele me protegia muito Eu não aceitei Chico Canta pra mim Aí no dia seguinte Ele telefonou Escuta aí Linda a segunda parte Digo Chico Uma beleza Eu não vou fazer melhor não Aí ele se convenceu E gravou Se não me engano É do outro lado Que rei sou eu até Eu fiz dois sambas Num dia só Eu tive um desentendimento Em casa E E a patroa Pegou um cinzeiro de ferro Me quebrou na cabeça Eu fui pro hospital Eu queimado da vida Eu saí de casa E tinha um irmão Doutor Ele tomava conta De uma pensão Ali na praça Paris E eu fui morar lá Ele me arranjou um quarto Fui morar Mas muito chateado Saudade de todo mundo Saudade das crianças Então eu comecei a bolar Tema que Condizia mais ou menos Com a data E nesse dia eu fiz Ela era toda feita de carinho Ela era inconsciência do pecado Mas depois se transformou Que triste fim Como foi que essa mulher mudou assim Ela vive hoje em dia Tão descrente Seus olhos já não brilham Como antes Sua vida transformou-se de repente Enfim Enfim Tudo nela é diferente Ela era toda feita de carinho Ela era inconsciência do pecado Mas depois se transformou Que triste fim Como foi que essa mulher mudou assim Era um recado Era um pedaço de romance Pedal da minha vida Nesse mesmo dia Ou no dia seguinte Ainda machucado Com a cabeça quebrada Cheio de esparadrapo Cabelo Branco Cabelo Branco foi feito aqui em São Paulo Depois eu levei para o Rio E saí procurando Marino Pinto Que era meu amigo O amigo que estivesse do lado Tinha que ser parceiro E foi feito aqui Eu estava passando um tempo aqui Negócio de filme Gravando, filmando Filme com o filho do Lulu de Barros E nós estávamos em uma casa lá No Jabaquara Onde morava um irmão No meu irmão E nós tínhamos uma casa lá Aí pediram Escuta aí Tem que ir numa quitanda Comprar não sei o que Comprar não sei o que Comprar tomate Uma quitanda aqui Sobe aqui Tem um japonês ali Não sei o que Você vira ali Tem uma quitanda ali E eu fui para lá Não tinha nada o que fazer Cheguei Estou lá na quitanda E duas senhoras Dessa senhora faladeira Vizinha faladeira Falando uma com a outra E metendo o Paulo Adalva E eu Magoado Fiquei chateado com aquilo Achei que elas estavam falando Porque eu estava ali Que era para mentir Nada Ela não estava nem olhando para mim Nada Aí eu tive vontade de dizer A ela No subconsciente Me respeita Respeita ao menos Meus cabelos brancos Que eu ainda não tinha Eu não tinha cabelo branco Mas A mente trabalhou Nesse sentido Foi quando nasceu Não falem dessa mulher Perto de mim Não falem para não lembrar Minha dor Já fui moço Já gozei A mocidade Se me lembra Se me lembro dela Me dá saudade Por ela Vivo aos trancos E barranos Respeita ao menos Meus cabelos Meus cabelos brancos Quando eu cheguei no Rio Encontrei o Marino Mostrei ele Ficou louco da vida Mas que beleza E a segunda Eu já tenho a chave E tal E aí saímos de carro Tomando um negócio aqui Tomando outro ali E fizemos a segunda juntos Então meu parceiro aí Foi o Marino Pinto Ninguém viveu na vida O que eu vivi Ninguém sofreu na vida O que eu sofri As lágrimas sentidas Os meus sorrisos francos Refletem-se hoje em dia Nos meus cabelos brancos E agora Em homenagem Ao meu fim Não falem dessa mulher Perto de mim Francisco Alves Francisco Alves foi um grande cantor na sua época Cantor de voz Cantor popular Eu gravei muito com o Chico Desde que eu impus a ele a primeira música Para ele voltar ao samba Eu gravei muita coisa com ele Mas de carnaval Lavou-se muita coisa Que rei sou eu Sem reinado e sem coroa Sem castelo e sem rainha Afinal Que rei sou eu O meu reinado É pequeno e é restrito Somando no meu distrito Porque o rei de lá morreu Que rei Que rei sou eu Sem reinado e sem coroa Sem castelo e sem rainha Afinal Que rei sou eu O meu reinado É pequeno e é restrito Somando no meu destino Porque o rei de lá morreu Não tenho criado de libres Carruagem nem mordom E ninguém beija meus pés Meu sangue azul Nada tem de realeza O samba é minha nobreza O samba é minha nobreza Afinal Que rei sou eu Que rei sou eu Sem reinado e sem coroa Sem castelo e sem coroa Afinal Que rei sou eu O meu reinado É pequeno e é restrito Somando no meu distrito Porque o rei de lá morreu A Lapa era um bairro de boemia Onde todos iam na madrugada Terminavam os dances que terminavam Todo mundo ia pra Lapa A Lapa era um lugar de encontro Se marcava encontro E um dia Mas a Lapa foi indo Foi morrendo Foi perdendo aquela vida Foi Mas um dia eu passei lá de carro Anos depois E a Lapa Tava com os botequinhos movimentados Iluminados Tinha gente dentro Bebendo Foi o que me ocorreu ao fazer E a Lapa Que eu digo na letra O bairro das quatro letras É que Quando Teve aqui o rei Alberto A Lapa era tão famosa Que ele pediu pra Pra ir a Lapa Eu quero ir a Lapa Conhecer a Lapa Da boemia E levar o rei Alberto Pra conhecer a Lapa Então Quando eu digo Tô explicando Porque senão Tem gente que não sabe ainda Quer dizer isso A Lapa Tá voltando a ser A Lapa A Lapa Confirmando a tradição A Lapa É o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Se salve a Lapa O bairro das quatro letras Até o rei conheceu Onde tanto malandro viveu Onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme Enquanto a cidade dorme A Lapa fica acordada Acalentando quem vê De madrugada Da boia lá Tá voltando a ser a Lapa A Lapa Confirmando a tradição A Lapa É o ponto maior do mapa Do Distrito Federal Salve a Lapa Foi Chico Alves Quem gravou Bom, nessa época Tudo era o Chico Odete Odete É de parceria com o Dunga Um compositor modéstico Que tem no Rio de Janeiro Ele chegou pra mim Eu tava fazendo muito sucesso Então o pessoal se agarrava em mim E eu sempre ajudei Dei a mão Esse Dunga É um Hoje vivo ainda Autor Ele é autor Daquela música Que o Calbi gravou Hein? Conceição Ele é autor disso Então eu Acabei fazendo com ele Num bonde Nós íamos num bonde Odete Odete Ouve o meu lamento Lamento de um coração Maguado Atende ao seu pobre Seresteiro Vem de novo Do terreiro Se juntar a minha gente Não ouve o seu coração Que ele mente Não ouve o seu coração Que ele mente Não sei se lembra da segunda No morro da mangueira Quando o sol vai descartando As cabrós já vão saindo Procurando a batucada Quando a noite vem chegando A voa vem surgindo A voa vem surgindo Há tanta gente Que só Só você não vem subindo Odete Olha que o primeiro ensaio É no dia 27 Olha que o primeiro ensaio É no dia 27 Odete Odete Não ouve o seu coração Que ele mente Não ouve o seu coração Que ele mente Também Chico Alves Eu sou um compositor De muita obra Mas é tudo dor de cotovelo Tudo baseado em sentimentos Em coisas que aconteceram Por exemplo Outro dia eu estava dizendo isso Até nas músicas de carnaval É sentimental Mesmo sendo música de carnaval Se bem que os carnavales antigamente Eram diferentes Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça acordar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Oh, Isaura Me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém tem Se você quiser eu fio Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça acordar Motivação sempre foi A minha forma de fazer música Eu sempre tinha um motivo Essa música, por exemplo Que o povo resolveu dizer Que era contra o Getúlio Mas é nada com o Getúlio Foi um amigo de direito autoral Que a gente é fundação de sociedades E tal Eu assisti de camarote O teu fracasso Palhaço Palhaço Me gargalha demais Pensar no que faz Quase nunca termina em paz No livro de registro dessa vida Numa página perdida O seu nome é de ficar Registram seus fracassos Esquecem seus palhaços E o mundo continua a cargalhar Eu assisti de camarote E o povo cantando na rua Carnaval brilhante Era, meu Deus do céu Sucesso louco E era ela Era a história dela Termina em paz Ela foi motivo De muita coisa na minha vida História de uma ela Que marcou muito na minha vida Tanto que uma vez Nós brigamos, separamos Eu fiz tanto samba pra ela E ela sabia que era com ela E ela pra fazer as pazes O Príncipe Petinho Foi quem me trouxe o recado Ela disse Só faz as pazes Se você der 10% do direito autoral E eu dei, né? Porque o direito autoral no Brasil É tão pouco Que 10% a gente dá Eu era tão diferente Sem ela E ela me apareceu De repente Agora eu vivo com ela Contente Mas a minha mudança Quem é que não sente? Quem é que não sente? Os amigos me aconselham Manda essa mulher embora É, ela já soube Coitadinha Como chora Sem eles Sem eles Não vivo bem Sem ela Muito pior Mas contudo Viver pra ela É melhor Depois Outros chambas foram feitos A mesma ela Pra quem não tem onde ir Qualquer caminho É caminho Se às vezes fico sozinho Procuro e vão Caminhar Nas minhas noites escuras Meus dias chuvosos Lembra os seus olhos nervosos Procuro e vão A encontrar Ela Na minha vida Sempre ela Eu não sigo o meu caminho Eu sigo o caminho Eu sigo o caminho Eu sigo o caminho Dela Tem que lembrar Uma ela Uma dessas elas Me magoaram muito Daí surgiu Essama Atiraste uma pedra No peito de quem Só te fez Tanto bem Quebraste um telhado Perdeste um abrigo Feriste um amigo Conseguiste magoar Quem das mágoas Te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos Que esta boca Tantas vezes Beijou Quebraste o telhado Que nas noites de frio Te servia de abrigo Perdeste o amigo Que os teus erros Não viu E o teu ponto enxugou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Torvando essa água Essa água Que um dia Por estranha ironia Tua sede matou Atiraste uma pedra No peito de quem Só te fez Tanto bem Quebraste um telhado Perdeste um abrigo Feriste um amigo Seu mal É comentar o passado O que houve entre nós O que houve entre nós dois O beijo é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar Os nossos destinos O beijo é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio Nos bate a porta E o amor Nos foge pela janela A felicidade Para nós está morto E não se pode viver Sem ela Para o nosso mal Não arremete o coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião Não Eu não posso lembrar Que te amei Eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vindo cumprida Estrada Alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Não 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 Eu não posso lembrar Que te amei Eu não posso lembrar Que te amei Eu preciso esquecer Que sofri Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos deixamos Depois Depois A Maria no Morro Foi uma música que Um tema que eu tinha na mente Porque era sobre os morros Eu me dediquei muito aos morros Fui muita música pra morro Cantei morro de todo jeito E eu Um dia Eu resolvi Eu vi Uma cena no morro Uma capela Os pobres chegando Se ajoelhando Até pro lado de fora A capelinha era pequena E aquilo ficou na minha mente E tal Eu então imaginei Fazer a Ave Maria no Morro Seria a Ave Maria dos Pobres Essa música foi feita em 1940 E até hoje é sucesso No mundo inteiro Principalmente na Europa Em muitos países Na Alemanha Eu recebo dinheiro da Alemanha Por incrível que pareça Eu recebo da Alemanha O daqui Às vezes eu recebo Mas então É uma música que me honra Muito gosto dela Porque a gente Ou gosta da música ou não Paracão De zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro Lá não existe Felicidade De arranhação Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Ao varecer Sinfonia De guardar Anunciando O anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Sem telhado Sem pintura Lá no morro Lá no morro Marracão É bangalô Lá não existe Felicidade De arranhação Pois quem mora Lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia De guardar Anunciando O anoitecer E o morro inteiro E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Peço uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém.